Ó pessoal, voltando ó O rio tá tão seco aqui Eu vou por aqui Dá uma abertura aqui pra mim descer, pra mim lá Será que tá pra mim ali? Tem um boi ali pessoal, morto ó O retrato tá seca, ó lá Vou dar o zoom aqui pra vocês verem daí Vê se dá pra ver, ó Acho que não, dá pra ver mesmo daqui Aqui ó, onde tá meu dedo Aqui minha unha, ó É um boi pessoal, morto Infelizmente aí, né? Devido a seca, só não tem água Tudo seco aí, ó Ó Aqui era onde passava o rio, ó Que vinha exatamente onde ele tá ali, caído Já tá em estado de decomposição Só tá a carcaça na verdade Infelizmente, né galera? A chuva aí, né? Mas ali tem um açude ali atrás, né? Tem um açude ali Então talvez ele não tenha morrido Pode ter sido doença É, pode ter sido doença, algo do tipo Mas enfim, vamos lá Fazer esse último vídeo aqui Pra encerrar, pessoal E a gente se encontrar aí Nos próximos vídeos, certo? Mandando um alô aí Mais uma vez A todos os inscritos Em especial aí Os que eu conheço, né? Aqui da minha cidade E tal É Henrique aí, né? O canal Modifácil Salve Henrique Marcos Marcos Ativa Fábio, Marcos já Certo? O Matheus aí Telfino E... Gil Garoba Garoba Ficamos Voltamos Voltamos Voltando já Para a casa A verdade Estamos voltando Aqui Ou Intimitou A cidade de trabalho e enfim, meus amigos eu vou te obrigar com os sinceros a respeito de vocês e vou te ajudar aí, galera para embora ele bater, né e ligar a meta aí do serviço esse aqui é um novo mundo se inscreva, se inscreva se inscreva, 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 se inscreva aí ative o sininho para receber todos os vídeos e notificações não se esqueça também do like porque o like pessoal é muito importante é de extrema importância porque quanto mais like mais o youtube vai recomendar o vídeo certo? para mais e mais pessoas sejam todos muito bem vindos ao meu simples e humilde canal e é isso galera mandar um alô aí também para Alcemi salva aí céu, né como é conhecido Alcemi então vou finalizar esse vídeo aqui completar aqui dá 8 minutos e é isso pessoal já passei aqui nesse sítio aqui seguindo o caminho contrário, né a gente vinha a gente vinha eu de lá pra cá agora a gente tá voltando pra lá vamos lá galera vamos lá e é isso vão duro ó e aí O sol está forte, vocês vêm aqui de manhã, começamos o vídeo, né? É, bem gostoso o clima no lado, até deu uma garoa assim, uma pequena chuva, mas aí o sol ressurgiu novamente. Comecei no lado, está chovendo, até achei, pensei que não daria para fazer vídeo desse vídeo que vocês estão vendo, achando que iria chover, algo do tipo, mas não. Sabe o vejão que o Marcos ia dar? O Marcos vai ficar esperando a gente lá naquele bar lá atrás, tá ligado? E aí 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 pessoal, estou agradecendo a vocês, muito obrigado, certo? Tenha um excelente final de dia, semana, não sei quando que será, não sei quando que irá ao ar esse vídeo, mas é isso. Obrigado, fiquem com Deus, certo? E rumo, como diz Giva Munhoz, aos 100 mil inscritos. Valeu, para quem não sabe, aqui é a cidade de Pinózinhos, pessoal, retornamos de onde começamos. Passamos pelos sítios todos lá, que eu filmei, né? E é isso. Um grande abraço e se Deus quiser, nos encontramos no próximo vídeo. Fui!